Olá, meus caros, Charles por aqui para mais um vídeo da nossa série de leituras comentadas. E hoje eu vou conversar sobre o livro A Arte de Viver, de Epítodo, um livro que vai aparecer em outros vídeos por aqui. É um livro que é impossível de comentar apenas num único vídeo, porque é um livro de raríssima beleza, de grande sabedoria. Então nós vamos fazer aqui alguns capítulos na forma de vídeos para a nossa série de leituras comentadas. É um livro que você pode abrir em qualquer página. Na página que você abrir tem uma reflexão, na página que você abrir tem aqui uma entrega extraordinária. É um livro que eu considero de muita profundidade. É um dos filósofos estoicos que eu considero que mais souberam viver, que mais aplicaram na prática, que mais viveram aquilo realmente que defendiam como virtude. Então nós vamos ter outros encontros aqui falando sobre o livro A Arte de Viver, porque, como eu disse, é um livro de raríssima beleza, de muita profundidade, de muita sabedoria. Hoje nós vamos falar aqui na página 31, Se não há vergonha, não há culpa. E aí ele começa dizendo o seguinte, E ele continua, Portanto, quando sofremos reverses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. Cada experiência, ela vem até nós, exatamente para parar aquela aresta mais pontiaguda e nos fazer crescer exatamente ali onde algo está impedindo o nosso crescimento. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, ou os outros ou a nós mesmos. Uma coisa extraordinária, não é? Ele deixa bastante claro aqui que a extinção da culpa é o que marca o início do progresso moral. E quando ele se refere à extinção da culpa, não é apenas culpar a si mesmo, seria já de uma certa nobreza, você deixar de culpar o outro e assumir sua responsabilidade, mas carregar uma culpa também pode ser um problema. Quem realmente quer viver com sabedoria consegue triunfar sobre esses impulsos de culpar as circunstâncias, de culpar os outros ou mesmo de culpar a si mesmo. E aí ele continua, um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa, aquilo que nós falávamos agora há pouco. A extinção da culpa, a extinção gradual da culpa marca o início do progresso moral. Então, essencialmente, é isso que eu tinha para hoje. Nós vamos falar mais sobre esse livro, vamos ter outros encontros em que eu vou extrair aqui leituras do livro de epíteto para a nossa série de leituras comentadas. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.